Mas quarta-feira é dia de quê? Da gente passar bem, meu amor, a gente passar bem. Quarta e quinta é muita delícia por aqui, né? A gente fica com água na boca, mas aprende tantas receitas especiais. E aí a gente fica feliz em saber que você faz na sua casa, sempre dá aquele retorno pra gente e é uma alegria constante. E aí a nossa querida chefe, Luciana Braga, ela prepara, sim, pratos incríveis, não é? E muitas vezes ela pega ingredientes do seu dia a dia e faz diferente. Esse é o segredo, né? Além de muito amor, ela usa criatividade. Hoje vai nos ensinar a fazer um bife de contrafilé com salada fresca. Eu sou assim, ó, apaixonada por salada. Então vou ficar ligadinha, prepare aí o seu caderninho, anote essa receita, porque o Gastronomia em Dia hoje vai ser assim, ó, dos deuses, viu? Todo mundo vai gostar. Vamos lá com o oferecimento da Maratá. Gastronomia em Dia. Oferecimento Maratá. O melhor que há. Tá com vontade de comer o quê hoje? Eu acordei com vontade de comer aquele bifinho especial, sabe? Com gostinho de casa, com gostinho de vó. É isso que a gente vai fazer com uma saladinha fresca que vai ficar, ó, divina. E aí? Tudo começa com sal e pimenta do reino da Maratá. Você já sabe aquele tempero que toda carne e todo frango precisa. Dos dois lados. Eu tenho um bifinho aqui de contrafilé. Agora, antes de ir pra panela, a gente vai fazer uma manteiguinha de ervas com alho. Manteiga. Azeite ou óleo, pra manteiga não queimar. Alho. E ervas. Alho levemente tostado. A gente entra com o contrafilé. Eu gosto. Eu gosto dela rosadinha no meio Fica deliciosa Vamos montar o prato? Agora aquela saladinha verde fresca, como eu falei Azeite e sal Um tomatinho cereja, que eu adoro Ai gente, eu não fico sem Agora, tomate básico? Dá também, tomate Débora, tomate Carmen Até o italiano, viu? Azeitona da Maratá Cebola eu deixo sempre na água Pra tirar aquele ardor dela mais forte Mas é gostoso, né? E um pouquinho de coentro fresco Exatamente Pra dar o que eu falei O frescor dessa salada Enquanto a carne descansa Eu vou chamar o recadinho da Jaque E aí, pronto pra mordida especial Da salada com a carninha Eu tô Gastronomia em dia Oferecimento Maratá O melhor que há Que que é isso? Estou com água na boca aqui Deu vontade de provar essa receita Hein, Juno Guedes? Estava aqui, ó Comentando com ele Falei, menino Você gosta muito de bife, né? Contra filé Pois é Muito bom Ó, pra você que também gostou Assim como Juno Anota a receita Receitas especiais Sempre aqui no Você em Dia Vai lá pro portal A 8se.com Para o aplicar na boca no dia